Olá, torcedores apaixonados pelo Vasco. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações sobre o nosso gigante da colina. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Vasco. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no universo do Vasco e descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no mundo do gigante da colina. Vamos lá! Coelhar é sincero e revela o único clube do futebol brasileiro em que nunca jogaria. Volante atua na Arábia Saudita. Gustavo Coelhar apontou que pode ser o único clube do futebol brasileiro em que nunca jogaria. Atualmente, o jogador defende as cores do Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Na última janela de transferências, inclusive, o ex-volante do Flamengo esteve muito próximo de voltar ao futebol brasileiro. Corinthians e Internacional apareciam como principais interessados. Entretanto, depois um de uma longa novela, o colombiano acabou acertando com o Al-Shabaab, clube da Arábia Saudita e que conta com nomes como os de Everbanega e Ferreira Carrasco. Gustavo Coelhar é bastante prestigiado no futebol brasileiro muito por conta da passagem pelo Flamengo. Foram três anos e meio jogando no futebol carioca. O jogador deixou o país em 2019 para se aventurar no futebol saudita. O colombiano sempre teve uma grande identificação com o Flamengo, um dos motivos pelo qual Coelhar afirmou que não se vê jogando pelo Vasco. No início do ano, ao Barbacasta, questionado por um torcedor, Gustavo Coelhar foi sincero e admitiu que não jogaria com a camisa do Vasco. Coelhar está com 30 anos de idade, na carreira, além das equipes citadas, soma passagens por clubes como Al-Ilau, Júnior Barranquilha e Deportivo Cari, clube pelo qual foi revelado. Com as cores do Al-Shabaab, na atual temporada do futebol saudita, são 13 jogos disputados, com um gol marcado. O atleta também soma diversas convocações para a seleção da Colômbia, tendo atuado em 24 oportunidades desde então.